Para darmos início ao panel 4, que trará a experiência do CAL Rio Grande do Sul com o projeto Nenhuma Casa Sem Banheiro, gostaria de convidar ao palco o senhor Carlos Eduardo Pedoni, conselheiro do CAL Rio Grande do Sul, para apresentar o projeto. O senhor Carlos Eduardo é graduado em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mestre pelo PROPAR, doutor em Direito pela Universidade de Caxias do Sul, professor de projeto do curso de Arquitetura e Urbanismo da UCS, assessor técnico da Aglomeração Urbana do Nordeste do Estado do Rio Grande do Sul, assessor técnico da Divisão de Proteção ao Patrimônio Histórico e Cultural de Caxias do Sul, diretor técnico da Royal Arquitetura, conselheiro e coordenador da Comissão de Exercício Profissional do CAL Rio Grande do Sul. Bem-vindo, senhor Carlos. O senhor terá 40 minutos de fala. Faltando 10 minutos, nossa equipe vai começar a levantar a plaquinha. Pedimos que as perguntas sejam anotadas para a última parte da manhã. Passo a palavra. Vocês podem colocar a apresentação. Bom dia a todos. Eu tenho a difícil missão aqui de substituir o nosso presidente, Tiago Rosman da Silva, que não pode estar aqui, que é uma pessoa bem eloquente. Então nós vamos apresentar as ações lá do Rio Grande do Sul. Uma parte já foi trabalhada na oficina, os bastidores, eu diria, já foi trabalhado na oficina lá com a nossa equipe da GATIS, do Gabinete de Assistência Técnica. Bom, a temática hoje aqui é os arquitetos enquanto agentes de saúde. Eu vou repassar algumas coisas que já foram consolidadas aqui durante todo o evento, mas faz sentido na apresentação como um todo, talvez até que tenha algumas pessoas que não acompanharam todos os eventos iniciais. Mas nós temos já, pela Assembleia Geral das Nações Unidas, em 1948, na Declaração Universal dos Direitos Humanos, todo ser humano tem direito, entre outras coisas, à habitação. Na Constituição Federal, também já ficou bem consolidado aqui, através da Emenda Constitucional 26 de 2000, fica consolidada também a importância da moradia como um direito fundamental. Objeto da nossa semana aqui, justamente a lei, e ontem o nosso conselheiro federal, Ednezer, salientou bem a figura do Dr. Clóvis Igiel Fritz, como criador e depois, condução da aprovação da lei de 11.888. Enfim, então isso já está bem consolidado nas nossas conversas aqui. Esse é um mapa do Rio Grande do Sul, foi produzido pela nossa equipe do Gabinete de Assistência Técnica, e mostra as situações dos domicílios particulares no Rio Grande do Sul, onde nós temos aqui, na cor mais clara, um percentual de 19,49% a quase 50% de domicílios com renda mensal de 0 a 3 salários mínimos, isso são dados de 2015. Então é a parte mais norte do estado, a parte mais rica do estado, com melhores condições, e a parte sul, com essa cor mais forte, justamente aqueles domicílios, com maior incidência de domicílios com renda familiar mensal de 0 a 3 salários mínimos. No Rio Grande do Sul, são dados também do IBGE 2015, na Pesquisa Nacional de Almoça por Domicílio, nós temos que cerca de 48% dos domicílios particulares encontram-se nessa faixa de renda, que é o objeto, o público-alvo, os beneficiários, na verdade, da lei de ATIES. Também já foi bem colocado, pela presidente do IAB, em uma das palestras, nas conferências, todo o histórico que a gente chega nessa lei, começa com algumas ações lá em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, pelo sindicato, 76, depois, então, o marco que é o que a gente utiliza ainda bastante, é esse Manual de Implantação da Assistência Técnica e Gratuita, 2010, que foi produzido pela IAB logo após a edição da lei, e outros documentos, aqui também do CAO Santa Catarina, enfim, então, esse histórico também é importante a gente ter sempre em mente. Qual é a condição, quem pesquisa isso é a Fundação João Pinheiro, que também está presente aqui no evento, que esse déficit, a diferença entre o déficit quantitativo e qualitativo, que já foi objeto de várias palestras aqui, e a condição que nós temos no Rio Grande do Sul, se no Brasil esse déficit quantitativo é de 20%, no Rio Grande do Sul ele representa 10%, e as melhorias, o déficit qualitativo, ele no Rio Grande do Sul fica em 90%, um pouquinho acima do que é no Brasil. Então, também aqui são alguns dados, eu acho que todos já estão cientes disso, mas nós temos, na verdade, na adequação habitacional, os temas são o ônus excessivo com aluguel, a coabitação e a habitação precária. Então, aqui são dados do Brasil e dados do Rio Grande do Sul, que comprovam aqueles valores, valores percentuais que a gente mostrou no slide anterior, de 10% e 90%. Então, consolidando essa ideia de grande problema nosso, no Brasil e no Rio Grande do Sul, é a inadequação habitacional. Aqui alguns conceitos, que eu acho que todos já têm também um certo domínio disso, eu acho que não carece a gente se deter muito nisso. E aqui, então, vem justamente aquilo que é a tese, enfim, que a gente está trabalhando. Nós temos, na Política Nacional de Atenção Básica, os programas de saúde da família. Então, a estratégia da família atende cerca de 64% da população do Brasil, são em torno de 50 mil equipes de saúde da família, e os 5.400 núcleos de apoio à saúde da família. São dados de 2022, do DataSus, e atendem aproximadamente 144 milhões de brasileiros. O que é, como que está estruturado, e o Caldo Rio Grande do Sul procurou se aprofundar nesses assuntos, para poder trabalhar em cima dessa tese, é que as unidades básicas de saúde, elas estão instaladas próximo onde as pessoas moram, trabalham, estudam e vivem. Então, elas garantem à população um acesso à saúde de qualidade. O Brasil, ele é o único país do mundo que tem essa estrutura, com mais de 100 milhões de habitantes, com um único sistema de saúde público, universal, integral e gratuito, que dá essa cobertura universal à saúde. E trabalha em cima desses princípios de universalidade, da acessibilidade, da continuidade do cuidado, integralidade, humanização, enfim. Então, isso dá para nós todo um panorama, para que a gente possa construir essa tese que a gente está trazendo hoje aqui. Mais alguns elementos, mas o que é importante a gente salientar aqui são que a composição das equipes de saúde da família, elas são uma equipe multiprofissional, que tem o médico, normalmente o médico generalista, o enfermeiro, auxiliar técnico e os agentes comunitários de saúde. São pessoas normalmente contratadas dentro das próprias comunidades. E, dentro da estrutura deste programa, o núcleo de apoio à saúde da família, ela tem também outros profissionais que podem compor como assistente social, profissional de educação física e tal. E, nesse hall de profissionais aqui, nós não temos o arquiteto urbanista. Então, esse é o... Vamos dizer assim, eu acho que é aquilo que a gente quer trazer aqui como uma oportunidade de a gente trabalhar. Olha, se nós formos olhar no cadastro de acompanhamento desse programa, ele tem os formulários e tem, nessa parte da ficha aqui, uma situação da moradia e saneamento, que basicamente são informações que os arquitetos urbanistas dominam. e que estão falando sobre a questão do tipo de casa, sobre o destino do lixo, sobre tratamento de água no domicílio, acessamento, destino do lixo, destino de fezes e urina. Então, é um formulário que ele basicamente está falando sobre condições da moradia no quesito que é de nosso domínio. Qual que é a ideia? Que a assistência técnica à moradia ela esteja vinculada à assistência médica para a saúde. Aqui são alguns dados importantes também. São de 2016 ainda. Mas nós temos a questão da tuberculose, que no Brasil são, em 2015, 84 mil registros. Não é uma doença mortal, se ela for tratada adequadamente. E a maior incidência da tuberculose, elas são nas grandes capitais e é transmitida pelo ar. Por tosse, espirro, enfim. Custo médio para o tratamento, para as famílias, 3.119 reais. A diarreia. Então, nós temos esse dado de 2011 também. Em torno de quase 400 mil pessoas deram entrada no SUS com esse tipo de doença. No Brasil, morrem cerca de 2.500 crianças menores de 5 anos. E o principal fator, 88% das mortes são causadas por saneamento inadequado, que diz respeito ao nosso trabalho. As incidências estão aparecendo aqui. Gastos com o SUS e internações por diarreia são 140 milhões, dados de 2011. E a prevenção é uma coisa simples, que nós já tivemos a oportunidade de passar na época da pandemia, que é acesso à água potável, saneamento adequado, lavar as mãos com sabão, higiene pessoal e de alimentos. Isso resolve a incidência da diarreia. Aqui, o que a gente chama também do que a mídia internacional está trabalhando, essa questão do milagre da Rua 4, que a gente chama, enfim, na Rocinha. E nós temos aqui, então, os avanços através da saúde da família. Aqui, então, são os extremos. Talvez alguns de vocês tiverem notícia, enfim, dessa situação aqui. E nós temos a erradicação da tuberculose em um trecho da favela da Rocinha, em uma rua, enfim, em função de ações de arquitetos urbanistas. Então, o que eles chamavam nessa época de o milagre da Rua 4. Aqui nós temos a situação que a gente apresenta, que o milagre se chama arquitetura e urbanismo. Quer dizer, com as ações dos arquitetos urbanistas, se conseguiu erradicar a tuberculose nesse setor da Rua da Rocinha. Aqui está o crédito do concurso que foi feito à época também. Então, qual que é a tese? Nós temos uma casa doente, que deixa o morador doente. E o contraponto disso é uma casa saudável com uma família saudável. Os profissionais de saúde não têm remédio para a casa doente. O remédio para curar essas doenças, essas casas doentes, são os arquitetos urbanistas. Essa é a tese. Banheiro, água potável, enfim, destino adequado do esgoto, são atribuições dos profissionais de arquitetura e urbanismo. E o sistema único de saúde, um sistema universal, mas ainda não conta com o arquiteto urbanista em suas equipes. Então, profissionais de arquitetura no SUS vão gerar economia de recursos de saúde, além de empregos e outros benefícios sociais para os nossos colegas. A ideia, então, do nome da Casa Saudável surgiu justamente nessa perspectiva, de trabalhar com a saúde da família, mais a TIS. Esse são os... o material promocional, enfim, que a gente desenvolveu lá no Conselho. Esse vídeo, nós tivemos a oportunidade já de ver em uma das oficinas, eu não vou passar aqui, nós temos um vídeo sobre um case de canoas lá, mas ele é um vídeo institucional que ajuda bastante nesse convencimento dos agentes públicos, dos tomadores de decisão, para poder entender a importância dos profissionais de arquitetura e urbanismo colados no sistema único de saúde, no programa de saúde da família. Moradia é um condicionante determinante da saúde da população, e isso está justamente na própria lei que cria o SUS. Então, aqui está um gancho, uma vinculação, que a gente pode, enfim, sustentar a nossa tese. Incluir o arquiteto nas equipes do SUS para curar a casa que deixa a família doente. Ele significa melhorar os domicílios existentes, que também já se falou bastante aqui nesse evento. Ele é muito mais fácil, muito mais barato, urbanisticamente mais eficiente, social e culturalmente mais adequado, manter as pessoas nos seus locais de moradia, simplesmente fazendo melhorias habitacionais, adequando essas moradias. Qual que é a ideia? E aí está algum contraponto em relação a outras teses de que a TIS é mercado, enfim. Nós temos o entendimento dessa ideia da universalidade, uma família, um profissional, um projeto, uma obra no local de moradia. Esse atendimento tem que ser personalizado. A gente teve a oportunidade de acompanhar algumas ações nesses municípios que a gente está trabalhando. E são casos muito peculiares. Não dá para ser nada que seja feito, a gente chama assim, no atacado, no varejo mesmo, é um a um. Quais que seriam as atribuições dos arquitetos ao olhar para essas melhorias habitacionais? Então, essa coleção de ações que, para nós, isso é muito tranquilo de trabalhar. Ausência e insuficiência de janelas, que foi basicamente também o que aconteceu lá no milagre da Rua 4. Ausência ou uso inadequado de revestimentos de paredes e pisos. Esses banheiros que a gente vai estar apresentando também, boa parte dos problemas eram esses. Então, mofo, enfim, e outras questões. Infiltração, mofo, umidade, enfim. Então, toda essa coleção de atividades que, para nós, é quase que um trabalho corriqueiro, mas que, para outros profissionais, isso acaba se tornando um problema sério. Nós temos aqui alguns dos cases que a gente trabalhou. No Casa Saudável, que foi como estartou as coisas lá no Rio Grande do Sul, a primeira proposta foi ir para Santa Rosa. Como eu comentei anteriormente, os bastidores, que a gente está só mostrando o lado bonito, enfim. Tudo isso tem os bastidores que já foram trabalhados lá na oficina, com a Sandra, o Fausto e o Paulo. Mas foi o primeiro município que se aproximou deste projeto. Então, foram trabalhos de realização de melhorias em 32 domicílios. E o foco do município eram os idosos e moradores com dificuldade de locomoção. Então, aqui, a prefeitura, a ideia sempre é de que o conselho não coloque dinheiro em tijolos, em cimentos e tal, mas sim, enfim, faça o pagamento dos profissionais. Aqui são algumas das fotos dos eventos. Aqui a equipe, lá já é reunida no posto de saúde, enfim. Unidade básica da UBS. E aqui, aquelas imagens que a gente não gosta muito de ver, mas que é preciso que a gente se aproprie desses territórios, as condições que a gente encontra quando vai nesses territórios. Então, esse aqui, justamente, uma senhorinha lá com dificuldade de locomoção, enfim. Então, o que que, como um resumo desse primeiro case, o CAU-RS colocou 134 mil reais na primeira etapa, basicamente, para a remuneração dos arquitetos para os projetos. A prefeitura colocou 185 mil. E, depois, a segunda etapa, que não foi executada, em função de mudança de governo, em função das eleições, enfim, não foi dada continuidade às obras. Aqui, alguns dados gerais, enfim. As pessoas envolvidas, os agentes locais envolvidos, os arquitetos, que estavam trabalhando nos atendimentos e coordenação das ações. As 16 famílias na primeira etapa. E as famílias selecionadas para o atendimento na UBS que foi selecionada. E isso também gerou o interesse de mais cinco municípios na etapa da pré-pandemia. Bom, aí caímos nessa questão da emergência sanitária. Todos lembram bem. Então, se cunhou no CAU-RS, dentro do gabinete, enfim, todos os conselheiros, a ideia de Nenhuma Casa Sem Banheiro, que é o projeto que a gente está trabalhando agora. Então, o caso saudável acabou migrando para esse novo projeto. Aqui nós temos uma imagem que todos devem se lembrar também, declarando a pandemia, enfim. E aí nós vemos aquele problema que todos se depararam, vamos lavar as mãos, enfim. E nós tínhamos essas condições. Aqui é uma localidade lá de Porto Alegre, chamada Lomba do Pinheiro. E a situação que a gente vê em outros locais do Brasil também é essa. Enfim, condições de degradação do território, enfim, condições desumanas de vida. Imagens que são impactantes para todos nós. Esse mapa, ainda de 2010, nós vamos ter agora essa renovação com censo, enfim. Mas são número absoluto de domicílios com ausência de banheiro ou unidade sanitária no Rio Grande do Sul. Então, nós vemos espalhado por todo o Rio Grande do Sul. Deve ser a situação da maioria dos nossos estados aqui, em que a gente se depara com essa situação aqui. Esse aqui, então, é o lançamento. Também não vou entrar em muitos detalhes aqui, que já foram abordados, mas, enfim, mobilização de Ministério Público, Defensoria Pública, vários agentes ali. Nós temos uma situação no Rio Grande do Sul que se chama Federação dos Municípios, que é uma estrutura bem interessante, a FAMURS, Tribunal de Contas do Estado também, enfim. E, como disse nossa colega, o Ano Habitat, para ficar bonitinho na foto ali. Mas, no dia seguinte, estou parafraseando aquilo que foi dito na oficina, estamos só nós. Esses órgãos todos, eles voltam para os seus locais de origem, e aí se começa esse trabalho também. Qual que é a ideia? Para o CAU-RS, Compromisso de Projeto e Acompanhamento da Obra, então, o credenciamento de profissionais para prestação de serviços, o governo, no caso, o governo do Rio Grande do Sul, que é o grande parceiro, material de construção, e os municípios com a mão de obra. Então, a ideia sempre é que o conselho, enfim, ele não coloque o dinheiro para a execução, e que seja a responsabilidade para garantir esse direito dos entes federativos. Esse também, um mapa, ele tem como referência esse manual do IAB de Atias em 2010, que a gente referenciou lá no início, mas ele, obviamente, está adaptado aqui pelo nosso gabinete, mas para entender como é que funciona essa dinâmica desses vários, desse público-alvo, os parceiros, para beneficiar essas famílias com essa faixa de renda também. Outras situações que nós desenvolvemos lá em Caxias do Sul, que é de onde eu estou, cidade que eu trabalho, enfim, na parte norte do Estado, nós conseguimos uma parceria com o Ministério Público Federal pelo Fundo de Bens Lesados. E essa também é uma situação inédita. Nós tínhamos feito, nos primeiros editais de Atias que o Carro Grande do Sul promoveu, o núcleo do IAB de Caxias do Sul fez todo um trabalho de arranjo institucional, com vários parceiros, Prefeitura, Defensoria Pública, Ministério Público, enfim, Associação de Moradores, nós estamos em uma situação lá de associação de bairros também. Fizemos um grande arranjo institucional e conseguimos esse convencimento do Ministério Público, que é a figura do doutor Adro Gelati, que até foi homenageado com um prêmio lá nosso no Rio Grande do Sul, que se sensibilizou. Então, a estrutura do Ministério Público, ela tem o que a gente chama de CAL URB, que parece o nosso CAL, mas ele é Centro de Apoio à Ordem Urbanística. Então, uma estrutura muito interessante, que está voltada para as dinâmicas, as questões de urbanismo. Então, abrimos uma conta em nome do IAB, e lá vai, expressão do próprio promotor, lá vai pingando os valores de táxi, termos de ajuste de conduta e multas para financiar a habitação, as melhorias habitacionais. Então, poderia me estender um pouco mais na situação de Cachos do Sul, não vou fazer isso. E outras situações em Santa Cruz do Sul e Lajeado. Sempre são ações muito restritas. Eu sou testemunha do que tem custado, em termos de esforço dos arquitetos que estão envolvidos, esses 30 banheiros, essas 30 famílias que estão sendo atendidas. Já entregamos nove banheiros, fomos fazer as visitas lá, enfim. E é um trabalho violento para fazer um número tão restrito de intervenções. O grande case que nós temos, também todos os bastidores já foram trabalhados na oficina, mas em um convênio com a Secretaria de Obras Públicas do Estado, foi disponibilizado um valor para a região metropolitana de Porto Alegre. Não houveram muitos municípios interessados. E Canoas, que é uma cidade bem próxima a Porto Alegre, enfim, da região metropolitana, acabou assambarcando o valor quase total que havia sido disponibilizado pelo Estado para atender essas 359 famílias. Então, esse é o grande trabalho. Já foram executados 47 banheiros. E temos as entidades parceiras, que são as entidades locais. A SEACA acabou ganhando grande visibilidade, enfim, em função desse trabalho. Tem o esforço pessoal também de todos os arquitetos que estão envolvidos lá em Canoas. E, só para ter uma noção geral, nós temos 36 arquitetos envolvidos. E, para poder fazer a supervisão, cada grupo de 12 arquitetos tem um supervisor e tem um supervisor geral. Então, cada grupo de arquitetos é responsável por 12 banheiros. É isso, Sandra? Mais ou menos isso. Então, a ideia sempre é de se fazer lotes, enfim, e para poder ter algum tipo de padronização, porque tem toda a questão de aprovação pelo agente público, enfim. Então, é um trabalho violento que está se fazendo lá em Canoas. Depois, nós vamos apresentar aqui, ao final, um vídeo que foi feito mostrando o estado da arte deste projeto também. E, ainda, Charqueadas, que é outro município que também estamos ainda iniciando com este projeto Nenhuma Casa Sem Banheiro, dentro da ideia da aproximação que se fez com o governo do estado do Rio Grande do Sul através da Secretaria de Obras Públicas, a SOP. Então, aqui, um breve resumo. As famílias atendidas na região metropolitana de Porto Alegre são 378 domicílios, o governo do estado colocou 3,7 milhões, o município de Canoas, 1,5, 1,16, o município de Charqueadas, 60 mil, e o KORS, quase meio milhão, mais de meio milhão, desculpe, 554 mil reais. Só para salientar também, além daqueles 2% que estão previstos no plano estratégico do CAL, nós temos a figura chamada de projetos especiais, é um assunto que eu sei que está sendo trabalhado melhor detalhado aqui no CAL Brasil, que a gente pode utilizar um percentual do superávit do nosso imobilizado. Então, é uma boa maneira de a gente gastar esse dinheiro do imobilizado sem ficar comprando carro, sede, enfim, pelo menos é o que eu acredito, enfim, boa parte dos colegas também do KORS acreditam, se colocar, se não me engano, até 15%, é permitido hoje, em projetos especiais para fazer esse tipo de financiamento. Então, basicamente, esses trabalhos todos são fruto de projetos especiais aprovados e com fonte de financiamento através do superávit financeiro de anos anteriores do CAL RS. Aqui só um retrato do que seria por domicílio, até para a gente poder ter um número de referência. Lá em Caxias do Sul, também o Ministério Público colocou um valor disponível de R$ 415 mil para 30 famílias, o que dá também R$ 13.800 por banheiro, assim para ter uma ideia. Alguns custam... Já estamos terminando. Alguns custam R$ 7.000 ou R$ 8.000, outros custam R$ 20.000, então, aí se faz esse balanço dentro do projeto aqui. Os investimentos em canoas. E aqui também aquelas imagens, enfim, que a gente já referenciou aqui, o pessoal trabalhando, fazendo esse atendimento personalizado. E os antes e depois, que sempre é bom de a gente ver, enfim. Então, as condições são sempre essas que a gente encontra. Isso aqui é Caxias do Sul, até casualmente. E o depois, enfim. Aqui, algumas notícias, eu não vou me delongar aqui, mas a gente tem essas situações que há 20 anos não tomava banho de chuveiro, para nós, às vezes, a gente nem imagina como é que isso pode acontecer. A região, o Rio Grande do Sul, de maneira geral, é um estado com um clima bem severo, em termos de frio, de umidade, enfim. Mas a região de Caxias do Sul é mais severa ainda. então, realmente, nesse período do ano, é complicado as coisas por lá. Aqui mais algumas imagens, também, enfim. E são histórias pessoais. São histórias pessoais. Não tem como a gente trabalhar isso de uma forma, de uma forma mais genérica, enfim. Pelo menos, é o que a gente imagina existir. Alguns projetos padrão. Acho que alguém perguntou também nas oficinas se trabalham com projeto padrão. Normalmente, tem um projeto de referência, mas é um caso a caso. Às vezes, tem a questão também de tanque, de unidade também de pia. Vai depender de cada situação. Enfim, aqui são algumas testemunhas, enfim, lá. Aqui eu acho que são importantes. Vou deixar o tempo para a gente olhar o vídeo também, a discussão dos projetos, daquilo que a gente, enfim. E aí, quando a gente vai nas localidades, a mídia local também, enfim, ela dá essa cobertura, que é bastante importante. Então, Canoas é o nosso grande case, enfim, que a gente está trabalhando. Claro, também tem aquela crítica os arquitetos fazendo alguma coisa que não tem glamour. Mas é o que se precisa. E, às vezes, são refeitos, em alguns casos, que são refeitos à unidade em função do novo banheiro. Então, são situações que a gente passa por aqui. Mas a felicidade das pessoas é uma coisa intangível. Essa é que foi uma das situações que está sendo reconstruída a casa em função da unidade sanitária. Enfim. Mas eu acho que... Vou passar rápido aqui. Esses são os dados gerais do projeto. Então, são seis municípios envolvidos, 18 agentes entre governo estadual, municipais e outras instituições públicas, 65 arquitetos e urbanistas trabalhando nos atendimentos, 426 famílias atendidas pelas ações do conselho. e isso já se espalhou dentro dessa ideia que tem sido trabalhada aqui de política pública. Alguns convênios já foram firmados com o governo de municípios com o governo do Estado até sem a participação já do CAU. Então, deixar as coisas irem para o seu caminho que eu acho que é o que a gente está buscando aqui. O CAU não vai conseguir resolver esse problema do Brasil. Nós tivemos oportunidades, depois a gente pode até noticiar que essa inserção também no congresso da UIA e possivelmente esse projeto também, Sandra e Fausto vão estar no guia da UIA, depois a gente pode ir. Então, também tivemos essa boa notícia de que esse projeto vai acabar perpassando outros países para que se possa ver. Esse foi um painel feito meio às pressas para integrar a UIA, o congresso da UIA. Então, finalizando as conclusões da nossa tese, moradia digna é um direito constitucional, direito não se vende, mas a lei não pegou, a lei de artista em 15 anos não pegou. As melhores habitacionais consistem em 80% do problema no Brasil, 90% no Rio Grande do Sul, curar a casa que deixa a família doente, moradia não é construção civil e sim saúde, eu acho que essa distinção é fundamental para que a gente entenda o que a gente está fazendo aqui, e a ideia de arquitetos e arquitetas nas equipes do SUS, nós temos que trabalhar junto a essa estrutura, que é uma estrutura super bem organizada no Brasil, enfim, se mostrou valorosa na época da pandemia. A ideia do nosso conselho, que é sempre alardeada e propagandeada pelo nosso presidente Tiago, é de que a gente tinha que romper com a inércia, mostrar que é possível. Então, o CAU não vai com esses dois, três, que põem todo o orçamento, não vai resolver o problema, então nós temos que mostrar que é viável essa ideia. E, obviamente, 0,1% do problema está resolvido no Rio Grande do Sul, é muito pouco, com todo o esforço que a gente é testemunha para lá. Aqui nós temos as reportagens, os vídeos institucionais, aqui está a equipe técnica, enfim, saudando a primeira comissão que nós tivemos de Atiz, que foi quem promoveu e sugeriu a criação do gabinete de Atiz, o GATiz, que a equipe está aqui, e que era composto pelo nosso querido Clóvis Ingel Fritz da Silva e mais outros colegas também, com a consultoria da Sandra, enfim, nossa equipe do GATiz que está aqui também representada. Essas são as instituições parceiras, enfim, obrigada. Temos um vídeo. Obrigado.